Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um curso Bioestatística Aplicada à Saúde. Nossa primeira aula, um vídeo introdutório para eu explicar para você o que nós vamos aprender de forma básica ao longo deste curso, ao longo das nossas aulas, onde eu vou mostrar para você como que nós podemos utilizar a estatística, a matemática, os conhecimentos básicos dessa ciência exata na área da educação física. É claro que a gente pode utilizar isso também para outras áreas da saúde, como por exemplo a nutrição, a fisioterapia, entre tantas outras áreas do conhecimento que são amigas, é claro, da área da educação física. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você os objetivos principais do que nós vamos discutir ao longo deste curso, ao longo dessas aulas. Beleza? Então vamos lá. O primeiro objetivo que nós podemos aqui identificar em relação a esse curso é compreender a importância da estatística na área da saúde. Hoje a gente sabe que a matemática e estatística, ela está vinculada ao nosso dia a dia. Então todos os dias nós nos deparamos por situações em que nós utilizamos a matemática. Ora, quando você olha, por exemplo, para o seu telefone, a primeira coisa que você vê é um número, que é o horário da sua localidade naquele momento, quando você lembra, por exemplo, do seu trabalho, você sabe a hora que você tem que entrar, a hora que você tem que sair, quanto que você cobra por hora-aula, a quantidade de alunos que você tem, tudo isso está relacionado ao nosso dia a dia. Tudo que nós fazemos, as coisas que nós nos lidamos o dia todo, estão vinculados com números. Nesse sentido, quando a gente olha, por exemplo, para uma área mais específica, como, por exemplo, com conhecimento científico, então a gente pode falar sobre a estatística e o que se vincula ao dia a dia. Então o primeiro objetivo é você compreender a importância da estatística vinculada à área da saúde, porque todos os dias a gente se depara com situações estatísticas. Todos os dias. Quando você vai no supermercado, na farmácia, ou no seu momento de lazer, quando você vai, por exemplo, pagar uma conta, comprar alguma coisa, números. Sempre números. Portanto, a gente precisa saber que a matemática, ela está no nosso dia a dia, ela está no nosso código genético, não tem como fugir disso. Então, a minha intenção aqui com esse curso é também mostrar para você a importância de entender a estatística no nosso dia a dia. Se você entender que a estatística, a matemática está no dia a dia, você vai entender que ela está na educação física, ela está na nutrição, na fisioterapia, ou em qualquer área do conhecimento das ciências exatas, beleza? Vamos ao outro objetivo, olha só. Interpretar dados apresentados em tabelas e gráficos. Isso é muito importante, porque o tempo todo também a gente lidar com situações de gráficos e tabelas, onde nós podemos observar dois tipos de frequências. Então, quando a gente estuda tabelas e gráficos, a gente observa o quê? Frequência. E essa frequência, ela pode ser absoluta, ou também ela pode ser relativa. Basicamente, a diferença entre os dois é que absoluta é um dado cru, puro e simplesmente cru. Quando você olha, por exemplo, lá no supermercado, que você olha atrás do produto, que você vê, por exemplo, quantos gramas de proteína tem em um determinado alimento. Você está olhando um número específico. E você vai observar também que tem a frequência relativa, que é em porcentagem. Por que porcentagem? Porque está relacionado a algum dado absoluto. Então, você vai lá ver, por exemplo, esse produto tem 10% de sódio. Esse produto tem 5% de gordura. Claro, temos outros exemplos que nós podemos observar. Frequência absoluta e frequência relativa. Como, por exemplo, uma porcentagem de desconto numa peça de roupa que você quer comprar, num livro que você quer adquirir. Assim como você pode, por exemplo, estipular o valor da sua hora-aula. A minha hora-aula custa, por exemplo, tanto. Ou seja, as frequências, quando a gente observa tabelas e gráficos, elas estão vinculadas também, claro, ao nosso dia a dia, como sempre. Mas também a gente pode tirar informações valiosíssimas do que são as informações de frequências nesses dois dados. Então, quando a gente olha uma tabela e um gráfico, tem algumas manhas, algumas dicas, né? Para você observar com um pouquinho mais de facilidade, até mais de velocidade, quando você se depara com um gráfico e uma tabela. Eu tenho um gráfico, eu tenho uma tabela. O que eu preciso olhar? Para onde eu olho de primeira e depois eu vou refinando o meu olhar para poder tirar informações importantes. E muitas vezes nós passamos por persuasões das indústrias como um todo, para que a gente seja seduzido a uma tomada de decisão que nem sempre é o que nós queríamos, mas sim o que as indústrias previamente queriam. Isso acontece o tempo todo, eu vou passar alguns exemplos para você também ao longo do nosso curso aqui em relação a esse objetivo de interpretação de gráficos e tabelas. Ok? Próximo objetivo, vamos lá. Conhecer a natureza e os tipos de estudo. Ah, isso aqui é muito legal, né? Porque muitas vezes a gente se depara com uma interpretação de artigo científico de forma até equivocada. Nós temos aí basicamente o que nós chamamos na ciência, quando a gente fala de educação física como um todo, né? Os estudos observacionais, esses estudos aqui são bastante publicados na ciência, né? Os observacionais, aqui a gente tem os estudos caso controle, os estudos transversais e assim por diante, entre outros, de outras naturezas. E nós temos também os estudos que nós chamamos os estudos experimentais. Então na nossa área, na área da educação física, nós temos estudos que são tanto observacionais, tanto experimentais. Ambos têm a sua importância na ciência, nenhum é mais ou menos importante, é que depende do que vai ser pesquisado. Às vezes você tem uma variável que necessita de um estudo observacional. E às vezes tem variáveis que você necessita de um estudo experimental. Não é que um é melhor que o outro. São naturezas diferenciadas. E nós podemos tirar proveito de ambas intervenções. Então é muito importante você observar sempre que tipo de estudo que está sendo apresentado para você, que você está lendo num artigo científico. Para você conseguir identificar melhor os resultados daqueles estudos e assim, talvez colocar na sua prática profissional se isso for viável, né? Mas basicamente nós temos esses dois tipos de estudo, certo? E nós vamos, claro, aprender também sobre eles. Próximo objetivo do nosso curso aqui é realizar análise descritiva de dados. Isso aqui também é bem bacana, sabe por quê? Porque a gente vai entrar de novo na questão do dia a dia, sabe por quê? Porque o tempo todo nós nos lidamos com média, moda e mediana. São três medidas de posição. Média, moda e mediana, três medidas de posição. Nós temos também as medidas de dispersão, como por exemplo o desvio padrão. Nós temos também a variância, entre outros dados. Mas média, moda e mediana, o tempo todo nós somos submetidos a isso aqui. Talvez, para você que está começando a estudar estatística, a moda e a mediana sejam um pouco mais distantes. Mas a média, o tempo todo a gente lidar com esse dado. Mas você vai perceber que a moda e a mediana também. A mediana pode ser que seja mais distante, mas a moda o tempo todo a gente está acostumado a lidar com isso. Ou seja, vínculos novamente com o dia a dia. Todos eles com o dia a dia. E mais especificamente ainda, é porque alguns dados desses aqui, os dados como posicionamento de variáveis, que é uma análise descritiva do dado, a gente pode também fazer algumas observações mais profundas. Para tomar cuidado para não fazer a interpretação errada. E a gente conseguir realmente absorver a melhor informação daquilo que está sendo passado para você em um estudo científico, em um livro e assim por diante. Próximo objetivo do nosso curso é interpretar o uso da estatística inferencial na área da saúde. Cara, isso aqui também é muito legal. Sabe por quê? Porque nós temos duas formas de estudar a estatística. Descritiva e a inferencial. Essa inferencial pega um pouco, principalmente no que se refere à transferência de informações de um estudo científico para uma determinada população. Por isso que, quando você ler um artigo científico, é muito importante você observar a amostra do estudo ou a população do estudo. A gente vai ver isso também. Por quê? Porque nem sempre vai ser possível fazer inferências para outra população. Exemplo. Um grupo de pesquisadores quer investigar se o aeróbio feito em jejum durante 12 semanas com uma restrição de carboidrato pode ser benéfico no processo de emagrecimento. Isso é uma hipótese de estudo. Isso é uma pergunta-problema. Então, a partir de uma pergunta-problema, os estudos nascem. E a partir desta pergunta aqui, nós vamos ter respostas. Mas, independentemente se elas vão estar de acordo com a hipótese inicial ou vai ser contra a hipótese inicial. Não tem problema. Não significa que contra é ruim. Significa que apenas é diferente daquilo que foi estabelecido anteriormente ou previamente ao estudo científico. Desta forma, sim. Então, vamos supor que depois dessas tantas semanas, nessa amostra específica, vamos supor que tenha sido homens, adultos e obesos. Na faixa etária, entre 20 e 40 anos. E aí, o estudo encontrou um resultado X. Que promoveu, por exemplo, uma média de perda de peso de um quilograma ao longo de tantas semanas. Mas repare que a amostra do estudo foi homens, adultos, obesos. Posso inferenciar isso para a população idosa? Não. Posso inferenciar isso para uma população de adolescentes obesos? Não. Não posso fazer isso porque o estudo não fez esse tipo de estratégia. Eu preciso encontrar estudos que façam esse tipo de análise para eu inferenciar em outras dimensões. Então, tem que ter muito cuidado porque nascem muitos erros de interpretação de inferência quando a gente observa estudos científicos. E a gente vai também trabalhar isso com certeza. O próximo objetivo do nosso curso é aplicar os conceitos da biostatística no âmbito prático-profissional. Claro, eu tenho que juntar tudo isso aqui e colocar na prática profissional, senão de nada adianta. Ou seja, se eu entender, por exemplo, que o meu dia a dia eu tenho a estatística totalmente ligada à minha atuação profissional, você vai entender realmente que a estatística não foge do seu dia a dia. Você usa mais estatística do que você imagina. Mas professor, eu não gosto de matemática, eu não gosto de estatística. Não tem como, não tem como. Você pode ter uma certa aversão ou até mesmo você pode não optar em estudar aprofundadamente tal estudo, tal técnica, enfim, o que você quiser aqui, por exemplo, dentro do nosso curso. Mas fato é que a estatística está em você. No próximo vídeo você vai ver como está em você o tempo todo. Eu vou usar, é claro, exemplos da educação física. Exemplos que estão vinculados à nossa área de formação, pelo menos à minha área de formação. Não que você não possa utilizar isso também em outras áreas do conhecimento, se você é um estudante de nutrição, se você é um estudante de fisioterapia, de medicina, de enfermagem, biomedicina ou qualquer área do conhecimento vinculada aí à nossa saúde. Mas fato é que a estatística está o tempo todo ligada em você. Não tem como fugir disso, beleza? E é claro que cabe também a nós professores fazer com que você tente encontrar alguma relação entre a estatística e entre a sua atuação profissional. Fechou? Vamos para o nosso último objetivo aqui então nessa primeira aula. Aprender a utilizar o Microsoft Excel como ferramenta profissional. Aqui já é um objetivo bem mais específico do curso, mas eventualmente eu vou ter que mostrar isso para você, porque muitas coisas nós utilizamos o Excel. O Excel é uma ferramenta muito boa, da Microsoft. Tem aí basicamente em todas as versões de Windows, mesmo que você não tenha a versão original do Windows, mas você tem uma versão craqueada ou pirateada, você vai ter o Microsoft Excel e dá de fazer maravilhas com o Microsoft Excel, que você não tem noção. Eu estudo o Microsoft Excel desde os meus 16 anos de idade. Exatamente, desde o ano de 2002 que eu estudo o Microsoft Excel e digo para você que eu sei 2% de tudo que pode ser feito com o Excel e olha que eu já fiz muita coisa com o Excel. Tem muitas ferramentas de trabalho com o Excel, tanto pessoais, tanto para a minha atuação, quanto para a comercialização, para distribuir isso para os profissionais de forma paga e também tem alguns produtos de forma gratuita também. E tudo feito com o Excel, tudo feito gratuitamente, entre aspas. Tudo feito com o auxílio do Microsoft Excel. Dá de fazer maravilhas, planilhas para você fazer os seus monitoramentos de carga de treino, suas prescrições de exercício físico. Também dá de fazer, por exemplo, avaliação da composição corporal, somatotipo, percentual de gordura, de fazer muita coisa legal com o Microsoft Excel. E eu vou dar uma palhinha para você ao longo desse curso de como você pode utilizar o Excel ao seu favor, de forma que realmente seja uma ferramenta que auxilie a sua atuação profissional. Não adianta eu te mostrar um Excel se você vai ter dificuldades demais para aprender. Então, aprende por fora. Tem muitos professores no YouTube também que ensinam o Excel de forma gratuita, cursos excelentes, profissionais maravilhosos que explicam para você, por exemplo, como que você pode utilizar o Microsoft Excel na sua atuação profissional. E nesse sentido, você consegue, claro, profissionalizar a sua atuação e também, claro, as suas ferramentas acabam sendo mais ágeis. Você consegue entregar os resultados para os seus alunos, as informações para os seus alunos, de forma muito mais profissional. Então, quando eu falar do Excel, principalmente quando eu falar dos exemplos que você pode utilizar o Excel, é muito interessante porque a galera vai muito em comprar ferramentas prontas. Ah, eu vou comprar uma planilha pronta, que daí eu só utilizo, coloco os dados e pronto. Muita calma, porque se você não entende o conceito do que está sendo colocado por trás daquela planilha, a planilha não vai te ajudar. A planilha vai te atrapalhar, porque você vai ficar frustrado, triste, enfurecido, porque a planilha vai se tornar inútil para você. Agora, quando você entende os conceitos de tudo que está sendo colocado naquela planilha, a ferramenta realmente se torna viável. A ferramenta vai se tornar realmente algo que vai facilitar e profissionalizar o seu trabalho. Então, bastante cautela nisso aí também. Eu vou abordar isso de uma forma que você entenda com bastante clareza essa importância de entender os conceitos que estão embutidos, por exemplo, em uma ferramenta automática. Beleza? Primeira aula do nosso curso, então, a parte introdutória do curso Bioestatística Aplicada à Educação Física. Espero que você já tenha entendido aí, ficado curioso, principalmente motivado para poder estudar sobre esse tema, sobre essa área que eu tanto gosto, e eu quero compartilhar esse conhecimento com você, um pouquinho do que eu sei com você, para que você se torne cada vez mais um profissional no canal de destaque. Beleza? Então, até a próxima aula e muito obrigado pela sua atenção. Abraço. Tchau.